Como fosse um parque nessa ralsa triste Se desenvolvesse ao som dos bambins E quando, o porquê não dizer que o mundo Respirava mais, se ela abertava assim Se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançar assim Ela atendou e me enfrentou o mundo Segundo o piano, o som dos bambins Como os doce e o mar Seu corpo a nossa triste iluminava E a noite caminhava assim E como o barco entre a madura iluminava A fada tem o curtir e cruzando o novo não Sou uma criança que entra toda noite ao fim Ela avançando o sol na lourada Se julgando amada ao som dos bambins Como fosse um parque nessa ralsa triste se desenvolvesse ao som dos bambins E quando, o porquê não dizer que o mundo Respirava mais, se ela abertava assim Essa verdade é como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio se dançassem Ela atendou e me enfrentou o mundo Segundo o piano, o som dos bambins Ela atendou e me enfrentou o mundo Segundo o piano, o som dos bambins E como o barco entre a madura iluminava E a noite caminhava assim E como o barco entre a madura iluminava Acorda, meu, de que você é do mundo a sua criança E ainda não acorda doidinha no fim Ela não é o seu funcionário 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 Nessa valsa que este se desenvolvesse O que você oferece o som dos bandolins E quando eu menti o que não quiser Se o mundo respirava mais Se ela respirava assim E quando eu me engano Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu não fizer assim Ela pegou e enfrentou tudo Se for dominado ou só no jogo Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Se eu fosse um tempo e que já fosse imbóvel Obrigado.